Eu tô recebendo agora via internet o médico Rogério Cândido Rocha, de Senador Canedo, pra gente falar sobre aquela questão que a Natália está na delegacia, lá em Senador Canedo, acompanhando o caso da ocorrência envolvendo uma criança que nasceu morta, e aí apareceu uma outra senhora lá também fazendo o mesmo relato, ou seja, hoje duas denúncias registradas na delegacia de Senador Canedo. E o doutor Rogério vai falar com a gente a respeito desse assunto. Doutor Rogério, boa tarde. Boa tarde, Luares. Boa tarde a todos os seus telespectadores. Um prazer falar com você, mesmo uma notícia tão triste. O prazer é nosso. Doutor, eu queria primeiro que o senhor contasse pra gente de que forma que a maternidade, a Secretaria de Saúde, está acompanhando esse caso, que é uma suspeita de negligência que foi registrada na polícia. Bom, Luares, o primeiro ponto importante é que a equipe médica, ela prestou toda a assistência naquele momento, naquele momento que avaliava como adequada. E existe protocolo bem estabelecido. Nesse momento, o que a gente está fazendo para os pacientes e para os familiares é dar o apoio médico e psicológico no que é possível, né? Claro, dentro das possibilidades, tudo que a paciente precisar nesse sentido. Agora, em relação ao caso, Luares, a equipe médica também está muito consternada com a história, porque essa paciente, ela foi na maternidade pela Bahia, no domingo, ela foi avaliada e a gente tem critérios bem específicos para internar. Em trabalho de parto, todas as maternidades têm critérios. A gente fala assim, diz que quando tem três contrações, mais três ou quatro centímetros de dilatação, já tem critério de internação. E quando não há critério de internação, a paciente está na fase latente do trabalho de parto, ela vai sendo avaliada a cada duas ou três horas. Então, ela foi avaliada de manhã e por volta de meio-dia. E foi orientada que voltasse na maternidade depois de duas ou três horas para reavaliar. E ela foi voltar depois de seis horas da última avaliação. E todas as avaliações, Luares, estavam dentro da normalidade, naqueles primeiros momentos. A gente fica muito triste, a equipe fica muito consternada com o sofrimento da família. E é importante que esse bebê seja avaliado pelo SVO para determinar a causa do óbito, sabe? Porque existem muitas outras causas que podem levar o óbito durante o trabalho de parto. Uma delas é sofrimento, outra é sofrimento de fetal agudo, outra é descolamento prematuro de placenta. Tem uma série de questões que podem envolver e precisam ser esclarecidas. Certo, Luares? Agora, doutor, o marido dessa senhora aqui, a criança nasceu morta aí, ele alega que a última vez, a penúltima vez, inclusive, estava com sangramento e tudo mais. O senhor diria, então, que não houve falhas no atendimento da maternidade? Ao meio de 40, ela foi na maternidade, o médico lá descreveu, está em prontuário. Prontuário é eletrônico, ele não pode ser mudado, está no áreas. Então, lá está escrito bem claro, o paciente nega a perda, nega sangramento. E foi feito um exame da avaliação da vitalidade fetal, que é a cardiotocografia. Esse exame está lá no prontuário, o prontuário é da família, da polícia, de quem quiser, que comprova que o bebê estava em bom estado de saúde naquele momento, ao meio de 40, a hora que ela foi avaliada. E ela não tinha um critério de internação, que era os 3 centímetros ou 4, mais 3 ou 4 contrações a cada 10 minutos. Então, o que aconteceu depois desse período, provavelmente, a gente está fazendo uma avaliação pelo caso do Nino, provavelmente, ela evoluiu com um sofrimento fetal agudo durante o processo do trabalho de parto, posterior a essa avaliação. Porque até aquela hora, até meio-dia, 40, o bebê estava bem. Tem uma prova documental, que é um exame de vitalidade fetal, que estava em boas condições do bebê e a mãe. Agora, nesse caso, não teria que deixá-la, digamos assim, lá na maternidade, um espaço, para ser acompanhada? Duas horas é um prazo, às vezes, doutor, quem mora na periferia, é o prazo de pegar um ônibus e chegar em casa, pegar um carro e chegar em casa, ou seja, duas horas vai ficar só no trajeto. Não era mais fácil ter um espaço lá e deixar essa mulher duas horas lá, aguardando para a próxima avaliação? Sim, as pacientes são orientadas a ficar na recepção da maternidade. A gente não dispensa paciente para ir para casa. Fala que, ó, passou por uma avaliação agora, daqui duas ou três horas você retorna para a gente reavaliar. A gente não dispensa paciente para ir embora para casa. Mas ela está livre, ela pode deambular a próxima maternidade. Como é uma situação comum, isso não é na maternidade de senador Canedo, é isso em todas as maternidades, em todas. Estou falando aqui na ELA, na Prêmio, na Maternidade Amparo, nós estamos falando aqui da Nascer Cidadão, do Célia Câmara, do Dona Iris, é uma condição que se só interna quando três ou quatro centímetros, mais quatro contrações a cada dez minutos. Então, ela não tinha o critério de internação, sim de reavaliação. Ela estava na fase latente do trabalho de parto. E ela não foi, assim, a gente não dispensa o paciente para ir embora para casa. Orienta o paciente que precisa ser reavaliado. Ela pode ficar na maternidade, pode ficar na recepção, pode ficar ali no entorno. Inclusive, essas pacientes que ficam para ali, se precisar de alimentação, a gente oferece sem problema nenhum, entendeu, Marlos? Doutor, a versão contada pelo pai não bate com essa versão do senhor. Desculpa, mas isso é a polícia que vai investigar. Mas, assim, o pai conta uma outra história, a mulher conta uma outra história, que, inclusive, foi orientada a voltar para casa, ficar caminhando, ficar andando, aquela coisa toda em casa. Então, essa é a versão, não estou aqui para julgar quem está certo e quem está errado, estou aqui para esclarecer, mas a polícia está investigando o caso. Agora, um outro detalhe, doutor, se não está faltando humanização nessa maternidade, já que eu posso mandar, nesse momento, mais de 30 mensagens que eu recebi de mulheres reclamando do atendimento na maternidade de senador Canedo. Mulheres também que perderam os filhos, mulheres que sofreram demais para dar luz. Não está faltando humanizar o atendimento, no mínimo, humanizar o atendimento, já que parece que o que a equipe orienta, o paciente não está entendendo o que está falando. Isso é um problema, Poloares, não é só de senador Canedo, é de todos os serviços de saúde. A humanização, o respeito, o carinho, isso tem que ter, não é só naquela maternidade específica. Lá na maternidade de senador Canedo, a gente treina a equipe, a gente trabalha com equipe multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, psicólogos, serviço social, nutricionista, fisioterapeuta, e todos são engajados nessa política nacional de humanização. Mas isso, o que você disse, isso é muito uma verdade. A gente tem que trabalhar isso diuturnamente, porque se existe insatisfação por parte de um ou outro paciente, ou de vários pacientes, existe uma falha no processo de humanização. Mas a humanização é um processo contínuo, não é só um dia, dois de um treinamento. Assim, esse diagnóstico que você faz, Honores, é comunicação, às vezes problema de comunicação, às vezes problema de humanização, isso a gente já identifica há muito tempo. E não é só lá, em todos os serviços de saúde mesmo, mesmo no privado, porque uma coisa, às vezes, é a linguagem médica, e outra coisa é como o paciente interpreta aquela linguagem, aquela comunicação. E até mesmo a ambiência dos espaços de saúde, eles são muito frios, em todo esse contexto. A maternidade de senador Canedo é uma maternidade muito nova, ela foi recém-reformada, todos os móveis, equipamentos, são todos novos, modernos, lá hoje não falta nada de equipamento, não falta material, não falta ensino, os medicamentos, não falta nada, entendeu? Mas é uma questão que a gente precisa trabalhar. Pode ser. Eu vou ler algumas mensagens para o senhor, são mais de 30 mensagens que eu tenho aqui, se quiser, depois a gente até passa os contatos. Mensagem do tipo o seguinte, eu passei a mesma coisa que essa senhora, no meu caso a criança não morreu, mas ficou 20 minutos sendo reanimada, fiquei com depressão pós-parto, tive que tomar sangue, sem contar a agressão no momento do meu parto, uma enfermeira por cima de mim forçando o parto normal, sendo que havia mais de 24 horas sentindo a dor do parto, essa aqui é uma das mensagens, estive lá também, ouvi até as enfermeiras maltratando mães lá dentro, tem aqui caso, por exemplo, olha aqui, são mensagens que eu estou recebendo, estive lá também meu filho, meu marido teve que fazer o maior barraco lá, para conseguir atendimento decente, tem muitas mensagens que eu estou recebendo aqui, tive uma maternidade lá, quase morri, fiquei mais de 12 horas em trabalho de parto, a médica forçou o toque, abriu o colo do meu útero com os dedos, tentou por duas vezes romper a bolsa amniótica, sangrei demais, com 9 centímetros de dilatação, a médica me administrou ocitocina, sem a minha autorização, e me forçou a tomar, o que é isso, doutor, ocitocina? Ocitocina é um medicamento que ele coordena e melhora as contrações e ajuda no processo do parto e evita hemorragia no pós-parto, então a ocitocina é indicada quando tem algum problema de contractibilidade do útero e do trabalho de parto. Em Anuares, a respeito dessa questão, eu sugiro assim que sempre quando há alguma reclamação, os pacientes façam essas reclamações pela ouvidoria, pelo serviço de notificação, todas as ouvidorias, todas as notificações, elas são tratadas de forma idônea, de forma responsável, a gente conversa com todos os profissionais envolvidos do plantão, a gente faz advertência, faz capacitação, treinamento, porque a violência obstétrica hoje não deve ser mais admitida, não deve ser mais aceitada como normal. Isso, nós vivemos um passado de terror na obstetrícia. Há uns 15, 20 anos atrás, o médico era o ator principal do processo do parto, hoje não. O paciente tem mais autonomia, ele tem direito a acompanhante, ele tem direito a ter o parto do tipo que ele quer, se ele quer ir na vertical, se ele quer deitado, se ele quer ir na bola, ele se ele quiser deambular, ele tem direito a ter um tratamento digno, respeitoso, tem direito a ter um contato pele a pele, que as pessoas não fiquem apertando a barriga dela, cortando a vagina, forçando o parto normal. Agora, é importante lembrar, Lóris, que o parto normal, ele é muito mais trabalhoso, e muito mais difícil, e é muito mais oneroso para todas as unidades de saúde. Porém, o parto normal, ele é muito melhor, tem muito menos complicação, muito risco da mãe, menos risco para o bebê. Isso não só é o que digo, é a Organização Mundial de Saúde, a Federação Brasileira de Ginecologia, Opsetriz, então a gente sempre acha que estimular o parto normal é vantajoso perante ao parto cesariano, pelo risco de a cirurgia da cesariana, entendeu? Aqui, a minha neta também perdeu o neném nessa maternidade, de senador canedo, eles não quiseram fazer cesariana, a neném morreu lá na maternidade, tem dois meses que aconteceu esse fato aqui, a minha tia foi fazer uma cirurgia na maternidade do canedo, retirada do útero, e acabou saindo de lá com o intestino fora dela, colocaram, acabou perfurando o intestino dela, e ela foi a óbito, olha aqui doutor, são muitas denúncias contra a maternidade aqui, a coisa não é um caso um aqui outro lá não, o problema é mais sério do que a gente imagina, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, para que ficar forçando uma mulher 12 horas seguidas para ter parto normal, se pode fazer uma cesariana? A mulher não pode escolher se ela quer ter cesariana, porque na maternidade particular a gente não vê isso doutor, na maternidade particular a mulher escolhe como quer dar a luz, por que que na maternidade pública vocês forçam a mulher a ficar 12, 24 horas sentindo dor, é enfermeiro montado em cima da mulher fazendo força para a mulher dar a luz, isso não é, é por causa de preço, custo, valor, o que que é? Porque alguma coisa está errada. Olóres, pelo contrário, não é por causa de custo nem de valor, porque o parto normal ele é muito mais caro do ponto de vista de custo para qualquer unidade de saúde do que o parto normal, a questão é a questão de saúde pública mesmo, não existe nenhuma legislação, Olóres, que permite qualquer paciente escolher a via de parto, mas sim o tipo de parto, e a gente cabe, a gente trabalhar um pouco melhor o pré-natal para capacitar as pessoas sobre a importância do parto normal. Muitas pacientes, eu estou dizendo, minha esposa teve dois partos normais, entendeu? Partos difíceis, e a gente acredita que o parto normal é melhor, é melhor, não sou eu que digo isso, é a Organização Mundial Saúde, é todas as entidades, nós vivemos uma epidemia de cesarianas, e as cesarianas elas não são isentas de problemas, elas têm complicações, já conheço vários pacientes que tiveram complicações severas, graves, inclusive morte, inclusive a gente está com uma paciente na uteri por causa de cesariana, faz seps, faz hemorragia, faz lesão de vestígio, lesão de intestino. Agora, em relação aos casos de complicação que possa ter ocorrido na maternidade, isso acontece, faz parte do processo que precisa, a gente ser honesto, ser isento, e fazer o seguinte, cada caso é um caso, tem que se individualizar, toda a verdade, ela tem que ser avaliada em conjunto, eu não digo para você que toda a história ela tem três lados de uma história, ela tem um lado, o outro, e a verdadeira mesmo, o que realmente aconteceu, então, cada história é única, cada momento é individual, então, a gente precisa individualizar, todas as maternidades, acontecem complicações, e acontecem nas maternidades, porque na maternidade é que tem o parto, que tem o parto normal, tem o parto cesário, que tem cirurgia, então, as cirurgias também não são isentas de riscos, entendeu, a gente precisa, às vezes, um pouquinho de cuidado, de parcimônia, na forma da gente interpretar, mas que sim, tudo que se for questionado, a gente tem, a gente pode avaliar, pode discutir, se você quiser, eu estou à disposição, pode individualizar o caso, e eu te mostro, pronto, ah, isso eu preciso, está à disposição de todos os pacientes, do familiar, da paciente, de todo mundo, nessa maternidade, exclusivamente, não se faz nada escondido, não se faz nada sem, sem, assim, ah, aquela coisa que ninguém vai ficar sabendo o que está acontecendo, tudo lá é transparente, tudo é aberto, não tem nada escondido lá, se você quiser ir lá agora, por exemplo, você pode entrar lá, ver como é que é o processo de trabalho, e as pessoas que trabalham lá são pessoas boas, são especialistas, que trabalham no materno, que trabalham no hospital das clínicas, que trabalham no Célia Cana, que trabalham na Prêmio, então, os processos de trabalho são muito parecidos, entendeu? Então, eu acho importante a gente avaliar o contexto de cada história. doutor, eu queria, depois se eu quiser, até mando para o senhor aqui, só para o senhor entender o contexto, não precisa nem de individualizar a investigação, mas assim, é igual aqui, por exemplo, até a reclamação de que não tem pulseira de identificação, em muitos casos, correndo risco de trocar crianças, aqui muitas, se eu mostrar para o senhor aqui, eu confesso aqui, que eu já tinha recebido umas 30 mensagens, mas depois da nossa conversa aqui, está chovendo de mensagens, todas criticando o atendimento, a falta de humanização, da maternidade, então, uma sugestão seria o quê? Crie uma comissão para avaliar, e pega o telefone e começa a ligar para as pacientes que passaram aí, para talvez o senhor mesmo sentir na pele que o atendimento não está bom, o atendimento não é bom, as mulheres não estão felizes com o tratamento, pelo menos as mulheres, porque, aqui, eu posso, eu dou meu celular para o senhor olhar aqui, o senhor pode falar com as pessoas, não tem menos que 100 reclamações da maternidade, não, de morte a crianças com problemas aqui, então, na verdade, talvez poderia começar fazendo um treinamento, humanizando, porque o atendimento não está bom, doutor, isso aí, uma tanta reclamação dessa, de uma maternidade que reabriu há pouco tempo, estava fechada para a reforma, que reabriu há pouco tempo, é muita reclamação para uma unidade só, então, eu vou mandar para o senhor as reclamações, nem é para individualizar o caso, é para o senhor ter uma noção do que o povo está achando do atendimento da maternidade, que não está bom, isso aí, eu garanto para o senhor que não está. Só uma ressalva, que na maternidade, a gente atende hoje, em torno de 1.500 a 2.000 atendimentos de urgência por mês, faz em torno de 150 a 200 partos, faz em torno de 200, 150 a 200 cirurgias eletivas por mês, atende em torno de 2.000 a 3.000 atendimentos ambulatoriais ao mês, então, a gente faz um volume de atendimento muito grande, então, assim, é interessante também, às vezes, se você quiser conhecer o processo lá, é um volume muito grande, muito grande de assistência, a gente presta um serviço muito grande, e é um serviço especializado, por profissionais especializados, é um serviço de alta complexidade, tem de média e baixa complexidade também, por isso, eu acho que, às vezes, também, às vezes, conhecer o serviço, pode pedir para a Rayana, ou para o senhor, que quiser ir lá, a maternidade vai estar de porta aberta, a gente já faz questão de te apresentar também, porque, às vezes, aparece reclamação, mas também tem muitos elogios, tem pessoas que são muito agradecidas, que resolveram o problema da vida delas lá, entendeu? Então, eu quero agradecer aqui, o doutor Rogério Cândido Rocha, essa aqui é uma conversa que a gente está tendo, é muito franca, diante de dois casos registrados na polícia, vários relatos aqui, ou seja, os relatos não são bons, desculpa, e eu queria até que você também, até como eu não frequento, não o conheço lá dentro, você que foi bem atendido, também me fala aqui, você que... fala também, você que foi bem atendido, pode ir lá no meu Instagram, lá você fala diretamente comigo, pode mandar aqui assim, mas assim, doutor, faça uma auditoria, pega por amostragem alguns casos, e começa a ir atrás, eu tenho certeza que o senhor vai ouvir algumas coisas, que talvez não é o que está chegando para o senhor aí, inclusive de reclamação na recepção, se o atendimento não é bom, pessoal tratando com grosseria, pessoal, então tem muita reclamação na maternidade, que talvez um treinamento da equipe, poderia evitar problemas maiores, com relação aos outros casos, a polícia está investigando, certamente vocês serão ouvidos também, aí a gente vai acompanhar, então Rogério, muito obrigado aqui pela informação, e a gente continua acompanhando, viu? Olá, Aris, obrigado a você, desculpa qualquer coisa, a gente fica muito triste, pelas histórias tristes, mas é sempre um prazer falar com você, eu tenho um respeito muito grande por você, pelos seus telespectadores, por sua equipe, estou à disposição, fica aqui um forte abraço, e lamentavelmente é uma história triste, mas outro dia, quem sabe a gente pode falar numa história boa, tá bom? Tá bom, muito obrigado, um abraço para o senhor, viu? Muito obrigado aqui, infelizmente, assim, são muitos relatos tristes, né? Porque assim, o Elias, quantos filhos você teve, Elias? Três filhos, a mulher sofre demais, não sofre Elias? A mulher sofre demais, gente, você vê uma, às vezes, não sei agora, mas em muitos casos, enfermeira subia na barriga da mulher, para forçar um parto, a mulher passar 24 horas, gritando de dor, não sei, eu não sei, será que precisa, porque a gente não vê, qual foi a última morte que você ouviu falar em uma maternidade particular? Qual foi a última morte que você ouviu falar que aconteceu em uma maternidade particular? Uma família que tem dinheiro para pagar, inclusive para programar o parto, para ser uma cesárea, a mulher tem o direito de escolher, a mulher, então, ela tem os direitos dela, como é que é o meu corpo, minhas regras, né? Ou seja, fica forçando isso, nas maternidades públicas, para a mulher ter parto normal, sabe para quê? Para ganhar título de organização, disso, daquilo, mas vai nas maternidades públicas, para você ver, o tanto que as mulheres sofrem para dar a luz, o tanto que sofrem, será que é preciso a mulher sofrer tanto? Para dizer, ah, mas o parto é normal, é mais saudável, tá? Saudável as custas do sofrimento dos outros? Não sei não, viu? Eu acho que tem que repensar isso aí, tem que mudar esse conceito, e eu estou impressionado, eu vou fazer questão de mandar aqui as conversas para o pessoal lá, porque eu nunca tinha visto isso não, viu? Nenhum CAIS, que às vezes recebe muita reclamação, tem reclamação, igual está chegando lá do Canedo, viu? Então, isso aí merece uma observação e uma investigação também.